É isso aí, Léo. Seguinte, olha, a gente vai girar a chave, porque hoje a gente tem conosco a especialista em medicina do estilo de vida, doutora Adriane Barreto. Ela está aqui para falar sobre a importância de uma alimentação saudável no nosso cotidiano. E hoje, em tempos de correria, fazer escolhas conscientes tornou-se crucial. É de extrema importância, no mundo que a gente vive hoje, procurar adotar uma alimentação saudável e consciente. Não sei nem se eu posso usar esse termo, alimentação consciente. A doutora Adriane vai nos guiar sobre como identificar os alimentos realmente nutritivos e evitar os ultraprocessados, porque hoje existe essa grande luta. Às vezes, a gente está se alimentando, achando que está se alimentando bem e, na verdade, está indo pelo mesmo caminho tortuoso. Então, doutora, quero agradecer o seu convite, por ter aceito o convite de estar participando aqui com a gente. Desejar uma boa semana e uma curiosidade. Eu já quero começar essa nossa conversa, doutora, perguntando o que seria exatamente a medicina do estilo de vida. É esse mesmo termo? Medicina do estilo de vida? Isso, medicina do estilo de vida. Hoje é uma área de atuação dentro da medicina. É um assunto novo no Brasil, né? Lá fora a gente já tem como especialidade médica. E é uma área da saúde, uma área da medicina, em que a gente estuda as intervenções baseadas em evidência científica para os cinco pilares da medicina do estilo de vida. Sono, alimentação, movimento, controle de tóxicos, principalmente cigarro e álcool, em manejo do estresse. Então, são todos os pilares que interferem diretamente na saúde. Certo. Doutora, me diz uma coisa. Qual a principal preocupação quando a gente quer ter uma alimentação saudável? Porque é difícil, né? Muito difícil. A gente estava conversando antes aqui, por trás das câmeras, e eu estava falando para a doutora que, no final de semana passado, eu falei, não, hoje eu vou me permitir. Aí comi dois acarajés imensos, né? Aquele chega, está pingando o dendê, que há muito que eu não fazia. Então, hoje, a gente vê que está muito até na moda as pessoas quererem e acharem que estão adotando uma alimentação saudável e abrem mão de alimentos do nosso dia a dia, que é um arroz, um feijão, uma carne ensopada, um bife, porque quer correr da caloria. E, às vezes, está achando que está correndo da caloria e está indo por um caminho mais calórico ainda. É isso mesmo, doutora? Sim, pode fugir da caloria e pode entrar também no caminho de perder a qualidade do alimento, que é um caminho também que pouca gente se atenta a isso, se pega muita caloria, mas esquece de olhar a qualidade daquele alimento. E a gente já tem estudos hoje que mostram que uma qualidade de um alimento, por exemplo, ultraprocessada, com aditivos químicos, pode fazer você ganhar mais peso. Então, isso a gente precisa prestar atenção. No que você falou aí da questão do acarajé, quando a gente presta atenção nesse alimento, o que mais chama atenção é a quantidade de caloria, porque ele é feito com comida de verdade. São alimentos que a gente conhece, é o feijão fradinho, é o dendê, que a gente conhece um pé de dendê. Então, em geral, o acarajé tem uma boa qualidade de produtos que é produzido, só que ele é um alimento mais calórico, porque isso é um alimento com dedê, por ser uma fritura. E falando disso, da gente identificar os alimentos, que foi uma coisa que você me trouxe aqui, a gente tem uma classificação que foi desenvolvida no Brasil, e hoje ela é usada mundialmente, a classificação da nova, foi desenvolvida na USP, que classifica os alimentos quanto à extensão e o propósito do processamento. Então, não adianta olhar somente o quanto ele foi quebrado ali ou diminuído em alguma partícula. A gente precisa ver para que ele foi feito aquilo. É aí que a gente entra nos ultraprocessados. O ultraprocessado, ele foi processado para ele durar mais e também para criar um alimento ultrapalatável. Então, muitas vezes ali no rótulo dele tem enriquecido em ferro, ácido fólico, fonte de vitaminas, mas na verdade a gente tem um alimento ali que tem uma formulação industrial, que a gente precisa ficar bastante de olho. Eu queria que a senhora, doutora, exemplificasse esses alimentos ultraprocessados, para quem está acompanhando o programa, às vezes nem sabe que está consumindo os ultraprocessados, que a gente tanto escuta falar e às vezes não sabe o que é. É o que? É salame, é presunto, biscoito, o suco de garrafa? Explica para a gente aí, por favor. Isso. O ultraprocessado, ele sempre vai estar na gaveta, lá no supermercado, vai estar na prateleira. Então, a gente precisa ficar de olho porque às vezes ele está mais presente do que a gente imagina. Por exemplo, um molho de tomate. Se a gente não tomar cuidado para ler o rótulo, a gente pode pegar um molho de tomate que tem lá glutamato monossódico. E tem do lado um que só tem tomate e um que só tem tomate, sal e açúcar. Então, todos muito parecidos, um do lado do outro. E se a gente não prestar atenção, está ali comendo, às vezes, até um alimento normal, comum, um macarrão, por exemplo, com molho. Achando que é saudável. E está comendo um alimento ultraprocessado. E poderia ter tido a escolha de não estar comendo esse alimento. Além do exemplo do extrato, doutora, queria que você falasse de outros alimentos. Essa do extrato é muito importante. A gente está batendo nessa tecla, não só do extrato, mas de você ter o hábito, ter a cultura de estar estudando, não falo nem estudar, mas pelo menos olhando o que tem ali na embalagem. E fica algo muito simples, algo muito natural. Eu gosto de dizer que evite comer aquilo que sua avó não reconheceria como comida. Então, olhe no rótulo. Sua avó provavelmente não vai saber o que é um glutamato monossódico, um INS-128. Então, assim, ela não tem na gaveta. Então, isso é um aditivo, é um aditivo químico industrial. Então, se você for pela linha de não comer aquilo que sua avó não reconheceria como comida, olhar o rótulo ali de forma simples, a gente já tem um grande benefício na qualidade nutricional desse alimento. E falando de outras coisas, a gente precisa ficar esperto, porque às vezes a gente tem um pão integral lá, multigrãos, 14 grãos, que quando você vai ler a lista, ele é muito mais processado do que aquele pãozinho branco que acabou de sair no forno ali, ou aquele pãozinho integral que está lá na padaria, que tem suas calorias, mas a gente pode colocar um recheio com mais fibra, um recheio com mais proteína e vai acabar sendo um alimento até mais saudável do que aquele pão lá, caro, que dura 20 dias dentro daquele saquinho, por ter alguns aditivos. Certo. Uma grande incógnita, doutora, são os queijos. Os queijos, afinal de contas, eles são ultraprocessados, a gente corre deles, a gente... Eu sei que tudo na vida é um equilíbrio, como a senhora acabou de falar aí, tudo tem que ser muito bem equilibrado. Mas passe para a gente uma visão aí sobre os queijos. A gente tem uma diversa gama de queijos, né? Então, a gente tem queijo feito de forma artesanal, que a gente coloca só o queijo e um coalho artesanal. Tem queijo que a gente coloca... o queijo não, o leite e um coalho artesanal. Já tem queijo que a gente coloca o leite e um coalho industrial. Tem queijos que ele leva alguns aditivos para conseguir ter sabores diferentes. Mas, em geral, em suma, como é feito tradicionalmente, o queijo é só o leite e um coalho. Isso deixa ele um alimento mais integral. O que acontece? A gente vai ter uma quantidade de gordura um pouco maior, porque a gente pega ali vários litros de leite, a glutina e forma um queijo. Então, toda aquela gordura que estava em vários litros de leite, ela se condensa naquele queijo. Aí a gente pode fazer a escolha de estar comprando um queijo que tenha menos gordura, se for o objetivo de fazer uma dieta com menos caloria. Mas o queijo é um alimento legal. Ele tem também uma porção proteica, tem essa porção da gordura que vai ajudar na saciedade. Porque a gente precisa montar refeições completas. Sempre que a gente for comer, é interessante equilibrar a proteína, a gordura e o carboidrato. É evitar fazer uma refeição que tenha só um deles, por exemplo. Queijo cheddar, nem pensar. Esse aí já... Esse aí ele já é... Tão cremoso, tão bonito, tão gostoso. Altamente industrial. Altamente industrial. É. O nem pensar eu acho um pouco intenso. Eu acho que quando a gente começa a entender sobre a comida, que eu acho que é a grande questão, assim, o ponto chave é entender qual é um alimento in natura, qual é um alimento ultraprocessado, para a gente tentar evitar só o grupo dos ultraprocessados e comer mais comida. Isso vai ficando tão natural que no dia que você comer um queijo cheddar, saindo com a família, a interferência na sua saúde... Vai ser bem pequena. Certo. Eu vou muito nesses alimentos que estão em evidência, doutora. Eu vou questionar aqui, aproveitar a sua presença. Quero que você fale agora sobre os sorvetes. Os sorvetes que é... Queridinho, no mundo inteiro, né? Nos quatro cantos do mundo. E ainda, falando aí sobre os leites, sobre os queijos, o leite em pó, né? Que é tão comum que as pessoas botam colherados e mais colherados e até comem, né? Que é... E hoje em dia, as pessoas estão sendo até lubridiadas, né? Porque não é leite em pó, mas aí é componente químico. Antigamente não existia isso, mas hoje você tem que olhar no rótulo para ver se é leite em pó, o que é que não é lá, né? O que é que é produto lácteo. É, hoje a gente tem muito isso. Então, eu gostei muito disso que você falou, de olhar o rótulo. Vamos sempre olhar o rótulo, gente. Para se a gente quiser estar comprando um queijo, vamos comprar queijo mesmo. Lê o rótulo, se é leite, aglutinante, se é ali um iogurte, se é mesmo um iogurte, se não é uma bebida láctea, olha a quantidade de aditivos que tem. Mesmo que você escolha um que tenha aditivos, olha o rótulo para pegar o que tem a lista menor dos aditivos, daquilo ali. Então, a gente consegue ir fazendo escolhas melhores. Com relação ao que você falou do sorvete, hoje uma grande vantagem é que a gente tem o poder de fazer várias escolhas. Então, hoje não existe só uma fábrica de sorvete, um modelo de sorvete. A gente pode até fazer sorvete em casa, com banana congelada, misturando com fruta. Então, assim, não é uma sentença de morte comer bem e não tomar sorvete. A gente pode fazer escolhas melhores, a gente tem hoje empresas que se preocupam em entregar alimentos melhores. E a gente tem as empresas que usam substâncias químicas, usam ali um líquido já preparado com bastante gordura, um líquido bem processado, congelado e vendido de uma forma um pouco mais barata, sem pensar nesse poder nutricional. Mas acho que hoje a gente pode fazer essas escolhas um pouco diferentes e continuar tomando um sorvetinho, que é uma delícia. Exatamente aí como a doutora está falando, tudo pode ser muito mais simples, né? Basta você se dar ao trabalho de analisar. Os produtos estão ali expostos na sua frente, você não paga nada em pegar, olhar, comparar com o que está do lado e aí você adotar uma alimentação mais consciente e mais saudável. É isso aí, voltamos aqui a falar com a doutora Adriane Barreto, falando sobre essa medicina do estilo de vida. E pelo que eu estou vendo, os assuntos hoje estão todos casados, né? Tem tudo a ver sobre mudança de vida, trazendo aí sobre reaproveitamento alimentar aqui com a nossa cozinha. E é justamente esse assunto que eu queria entrar, tocar com você, sobre reaproveitamento alimentar, que é uma coisa em que o brasileiro, às vezes, tenta, mas não consegue. Ele não consegue ter essa visão de como os alimentos podem ser reaproveitados. E aí, nós estamos aqui com um especialista que pode dar também algumas dicas de quais alimentos ficam mais fáceis de você utilizar, não só ali na salada, mas que a salada vire um suco, né? Uma casca que possa ser colocada também dentro de uma salada ou dentro de um outro alimento. Aqui na cozinha hoje mesmo é o maior exemplo. Nós temos aqui a casca, né? Da mandioca, a casca do aimpim, fazendo uma massa para criar uma lasanha. Isso é incrível, não é doutora? Isso é sensacional, é a gente conseguir usar o alimento por inteiro, reutilizar partes que a gente jogaria fora e que tem um poder nutritivo importante. Por exemplo, quando a gente faz essa mudança de um trigo convencional, de uma massa de trigo pré-preparada, muitas vezes ultra-processada, pela casca do aimpim, a gente está comendo uma casca que é rica em fibra e que tem menos carboidrato. Então, a gente está reduzindo a carga glicêmica dessa lasanha. Então, é um alimento que vai ter menos caloria, é um alimento que vai ser mais saudável, que vai ser melhor para o intestino porque tem mais fibra. Então, é uma mudança, assim, sensacional. E eu acho que a gente precisa experimentar. Isso. Ir para a cozinha, experimentar, se abrir. Porque muitas vezes, se a gente ouvir, a gente estava até conversando ali nos bastidores, se a gente ouvir que é uma lasanha de casca de aipim, já fica, não, não quero nem experimentar. Então, a gente precisa se abrir, provar, estar mais próximo do alimento, que foi uma coisa que, ao longo dos anos, a gente foi deixando isso mais distante. Justamente. A gente foi deixando isso para comprar no delivery, a gente foi deixando isso para uma pessoa específica da casa. Então, é difícil uma casa que todas as pessoas cozinhem, ou que todas as pessoas tenham alguma afinidade com o alimento. E que gostem mesmo do mesmo produto, que gostem do mesmo alimento, que gostem do mesmo alimento, que tem o mesmo paladar. É bem complicado. A gente fala muito das crianças. A criança já diz logo, não gosto. Já provou, não. Mas não gosto porque é porque não gosto. O adulto também toma esse posicionamento. Quando a gente fala sobre o reaproveitamento alimentar, de você trazer condição, trazer ideias ali para a cozinha. O adulto também toma essa postura de querer não experimentar e já dizer que não vai funcionar. E isso fica complicado. Justamente. Eu achei fundamental você citar a questão da criança, porque é muito na nossa infância que a gente modula essa nossa abertura ou não para outros sabores, para outras experiências, para outros alimentos. Por exemplo, a criança, ela precisa ser apresentada no mínimo dez vezes a um alimento que ela rejeitou ali na introdução alimentar. Botou um pouquinho na boca e colocou para fora. Espere uma semana, apresenta a banana de novo, dá mais um pouquinho para a gente realmente falar, nossa, eu acho que ela não gosta. Então, vem muito também dessa apresentação e da questão da família. Se ela não vê a mãe ali comendo fruta, se ela não vê a família naquele momento tendo uma alimentação muito parecida com a dela, ela não vai querer aquele alimento com o tempo. E tem a questão hoje que os estudos mais novos mostram, que até o período gestacional vai modular como aquela criança vai aceitar ou não alguns alimentos. O que aquela mãe comeu durante a gestação vai ter uma afinidade ou não, uma influência, para que aquela criança vai gostar ou não quando crescer. Maravilha. Está vendo só, minha gente? Vamos abrir a cabeça, vamos experimentar e dizer primeiro sim, para depois a gente ter certeza de um não. É isso aí. Muito obrigado. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua presença. E quem quiser encontrá-la também nas redes sociais. Isso. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar levando esse assunto sobre saúde para a população. E quem quiser me encontrar, é só seguir no Instagram, doutor Adriano Barreto. A gente acompanha lá online e também presencial aqui em Salvador, na Neurointegrada. Muito obrigado, então. Uma boa tarde, gente. Até amanhã, beijinho 45. Tchau, tchau.